Fude, você vê que não gostou Mulher, quando ela quica, as inimiga incomoda Mulher, quando ela quica, as inimiga incomoda Então senta devagar, que essa é a hora Então senta devagar, que essa é a hora Então se senta, você sente Você senta na piroca Senta, você sente Você desce e rebola Senta, você sente Você sente e desenrola Mata as inimiga Mata as invejosa E você senta, você sente Você senta na piroca Senta, você sente Você senta e rebola Senta, você sente Você sente e desenrola Mata as inimiga Mata as invejosa Mata as inimiga Mata as invejosa Hoje ela tá terrível, ninguém para ela Mas canta no fluxo E assim que ela chegou, inimiga olhou e já quis o tumulto Mas ela é debochada, não liga pra nada e ainda provoca Olha pra invejosa Manda a beijo e rebola Olha pra invejosa Manda a beijo e rebola E dá uma risadinha na pele e a linha fica na revolta Olha pra invejosa Manda a beijo e rebola Olha pra invejosa Manda a beijo e rebola Olha pra invejosa Manda a beijo e rebola Sabe quem é? Sabe quem é? Essa é a hora Essa é a hora Então você senta Você senta Você senta Você senta na piroca Senta Você senta Você desce e rebola Senta Você senta Você senta E desenrola Mata as inimiga Mata as invejosa Mata as inimiga Mata as invejosa Mata as inimiga Mata as invejosa Mata as invejosa Mata as inimiga Mata as invejosa Mata as invejosa Hoje ela tá aterrindo, ninguém para ela, mas canta no fluxo E assim que ela chegou, inimiga olhou e já quis um tumulto Mas ela é debochada, não liga pra nada e ainda provoca Olha pra invejosa Manda a beira e rebola Olha pra invejosa Manda a beira e rebola E dá uma risadinha no pé de alinha Fica na revolta Olha pra invejosa Manda a beira e rebola Olha pra invejosa Manda a beira e rebola Sabe quem é? Sabe quem é? Esse é o DJ da El Porra Murilo Azevedo Depois que tu voltou pesado ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela É a fonte do funk, porra